Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia do Champions League. Se você não entrar nesse painel, o link está aqui na descrição. Bardemunique, Vitória Pilsen. Bardemunique, primeiro colocado no grupo. Dificilmente deve perder essa colocação, porque já venceu a Inter fora de casa, já venceu o Barcelona em casa. Então, os confrontos diretos do Bardemunique já tem se comportado muito bem e feito uma gordura. Vitória Pilsen, quarto colocado. Não deve brigar pela Europa League, deve ser o saco de pancada do grupo. O Bardemunique deve vencer esse jogo, porém essa odd aqui de 1.07 não me agrada. O Bardemunique está com uma odd dessa muito mais por conta da camisa do que por conta da sua trajetória. Nos últimos 10 jogos, o Bardemunique venceu 6 dos últimos 10 jogos e empatou 3. O Bardemunique vem um pouco inconstante no campeonato alemão e eu prefiro ficar de fora do Matt Odds. Eu adoraria, mas para fazer no live, não no pré-live, o Under 2 MFT e o Under 1 MFT, um scalp de 5, 6 minutos. Se o Vitória Pilsen jogar fechadinho, explorando talvez os contra-ataques, pode ser uma correção bastante interessante, porque o mercado já está precificando o jogo muito over. Veja, over 1.5 FT, 1.07. Over 2.5 FT, 1.22. Então, qual a odd aqui que eu identifico que tem valor no pré-live? É o lei ambas marcas. Se você não entende o que é lei, lei é estar contra a posição. Se você quer um pouquinho mais de detalhe, tem vídeo aqui no canal. Vamos para o segundo jogo, Frankfurt e Tottenham. Tottenham vem como amplo favorito, normal. Times ingleses, normalmente, vem como grandes favoritos aqui na Champions League. O Tottenham perdeu o último jogo para o Arsenal. E acredito que o Tottenham deve vir com a força total aqui nesse jogo. Um lei Frankfurt a 3.6 a 5, acho bastante interessante. Mas vale lembrar que o Frankfurt não é um time tão bobo assim. Então, esse lei aqui é para ficar esperto. Se o Tottenham estiver explorando bem os contra-ataques, dificilmente o Tottenham vai ficar dominando esse jogo, ainda mais jogando fora de casa. E também uma odd que eu acho interessante para você ficar por poucos minutos é o Under 1,5 HT. Under 1,5 HT aqui, ele deve se corrigir caso não saia gols nos primeiros 10 minutos de jogo. Agora, Inter de Milão e Barcelona. Barcelona também vem como favorito. Barcelona vem jogando bem, mas lembrando que é o Campeonato Espanhol. O Barcelona perdeu para o Bayern de Munique, ainda tem muitos problemas defensivos. E não acredito que o Matt Odds aqui tenha valor. Talvez um lei Barcelona, se a Inter de Milão continuar jogando no campo de ataque do Barcelona. Mas eu acho difícil. O Barcelona é um time que toca muita bola e dificilmente a Inter de Milão vai dar um padrão de back muito claro. Mas explorando o contra-ataque. Então, o que eu acho que é interessante? Under 2,5 HT, uma odd aqui de 2,44. Mesmo o painel não demonstrando valor, acho que 5, 6, 7 minutos de jogo. Até o minuto 10, essa odd deve corrigir para abaixo de 2. Porque a Inter de Milão jogando em casa, dificilmente vai tomar muitos gols. E também essa odd aqui de lei goleada, Barcelona, que é o favorito. Abaixo de 10, eu acho que tem bastante valor. Porto e Leverkusen. Porto vem como último colocado do grupo. Leverkusen vem como segundo colocado do grupo. Match odds, acho que está bem justo aqui. É um mercado aqui para você analisar no live e não no pré-live. Eu iria aqui, talvez, no lei Leverkusen, pelo fato do Porto jogar bem em casa. Mas eu prefiro ficar aqui no over 0,5 HT. 8 dos últimos 10 jogos do Porto, over 0,5 HT. E 7 dos últimos 10 jogos do Leverkusen, over 0,5 HT. Também levando em conta pela classificação do Porto. O Porto, por jogar em casa e está em último colocado, ele vai ter que se expor. Então, ele se expondo, acredito que pode ser um jogo interessante para mercado de gols. Talvez no live, o over 1,5 e over 2,5 HT com uma odd um pouco maior também seja interessante. Clube Brugge, Atlético de Madrid. Clube Brugge surpreendendo o primeiro colocado do grupo. Atlético de Madrid, terceiro colocado do grupo. Atlético de Madrid venceu o último jogo do Campeonato Espanhol, mas na Champions League não vem muito bem. Então, acredito aqui que deve ter uma oportunidade no mercado de gols. O Atlético de Madrid, eu venho repetindo isso, o Atlético de Madrid vem com uma fama de under, mas tem sido um time over, né? Over 1,5 FT, 9 dos últimos 10 jogos. E o Clube Brugge também, over 1,5 FT, 9 dos últimos 10 jogos. Eu acho que é uma odd bastante interessante pelo fato do Atlético de Madrid ter que se expor para tentar brigar por alguma coisa nessa Champions League, tentar a classificação. E também over 0,5 HT, pelo fato de que o Atlético de Madrid deve se expor e o Clube Brugge está jogando em casa e com um pouco mais de conforto, tá? E agora, Liverpool e Rangers. Liverpool vem também como amplo favorito, mais pela camisa. O Rangers, ele vem aqui, último colocado do grupo, dificilmente vai brigar por alguma coisa. Adoraria entrar aqui nessa odd de back Liverpool, ou talvez Lay Rangers, mas eu acho que essas odds aqui estão muito ruins. 1,18. O Liverpool tem que esmagar o jogo inteiro, então fica difícil você ficar exposto nessa odd depois de 15, 20, 30 minutos. Se o Liverpool não marcar o primeiro gol, essa odd aqui, ela vai corrigir muito para cima e aí você vai tomar um head bastante significativo. O que eu acho interessante, over 0,5 HT, não a 1,20, um pouquinho acima disso daí, talvez 1,40, 1,45, porque o Liverpool deve se expor. O Liverpool está jogando em casa, o Liverpool precisa dar uma resposta para a torcida e o Liverpool precisa respirar aqui nesse grupo, senão ele não vai se classificar para a fase de mata-mata da Champions League. Então, over 0,5 HT, acho interessante. E também, over 2,5 FT, não é essa odd de 1,38, a partir de uma odd de 1,60, 1,70, já acho bastante interessante. E aí, último jogo, Ajax e Napoli. Ajax vem como favorito, é uma odd interessantíssima aqui para você explorar o net odds, Lay pior em campo, os dois times vêm com uma race bastante interessante aqui, 7 vitórias nos últimos 10 jogos, o Napoli vem aqui de 5 vitórias seguidas. Eu acho que quem estiver jogando pior, o Lay cabe muito bem ao método Lay pior em campo, mas eu prefiro ficar no pré-live, no Lay goleada do Ajax, acho muito difícil o Napoli tomar uma goleada, mesmo que o Ajax jogue em casa, mesmo que o Ajax tenha jogado bem na Champions League em casa, e também no under 2,5 FT. O Napoli vem como líder do grupo, o Ajax vem como segundo do grupo, os dois times não estão desesperados para conseguir o resultado. Então, acredito que pode ser um jogo no início das equipes se estudando e não se expondo muito. Então, acredito que deve pegar uma correção aqui bastante interessante, mesmo o painel não demonstrando valor por aqui, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Nossa parceira Mega Pari está oferecendo até R$1.000 de bônus no primeiro depósito. Forte abraço, até a próxima.